Oi minha gente, eu sou a Nathalie, segue mais uma pintura em tecido, desta vez pintura em fralda, fraldinhas para menino. Eu amei essa pintura, amei cada detalhe, reparem nesse carrinho lindo, quanta delicadeza, esse cavalinho são brinquedos para menino. O patinho, a bola, eu amei. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!